Muito boa tarde, agora 6 horas 31 minutos, eu sou o Pia e esse é o Radar entrando no ar nesta quarta-feira, dia 19 de março. No programa de hoje, vamos conferir dois vídeos novos do Crioulo, das músicas 2 de 5 e Coque Ciência, que juntas fazem parte de um único curta-metragem. E quem faz um som ao vivo no programa de hoje é a banda de Heavy Metal Última. Vamos nessa, vamos de som! A Crioulo 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 no bairro de origem do Crioulo, o Grajaú, em São Paulo. Na trama, o diretor e roteirista do filme Denis Sisma conta a história de três jovens que matam aula para cometer crimes e uma realidade de um Brasil que não evoluiu muito na parte econômica, mas com muita tecnologia presente no dia a dia. A gente confere agora a primeira parte do curta-metragem, que é da música 2 de 5. E no final do Radar de hoje, a gente confere a segunda parte que é composta pela música Coque Ciência. Assiste aí. Você acabou de conferir a primeira parte desse curta-metragem do Crioulo. No finalzinho do programa, a gente passa para você a segunda parte. Enquanto isso, a gente continua o Radar desta quarta-feira ao som da banda de Trash Última. E no finalzinho do programa, a gente passa para você a segunda parte. E no finalzinho do programa, a gente passa para você a segunda parte. E no finalzinho do programa, a gente passa para você a segunda parte. E no finalzinho do programa, a gente passa para você a segunda parte. E no finalzinho do programa, a gente passa para você a segunda parte. E no finalzinho do programa, a gente passa para você a segunda parte. E no finalzinho do programa, a gente passa para você a segunda parte. Talking to myself Hiding to the dark Fight against the time I steal Talking to myself